Oi Tio Chico, boa noite Oi Alexandre, beijão lindão Muitas bênçãos para o senhor e para a sua família Amém Tio Chico, a pergunta hoje é referente ao nosso mercado de motos Eu gostaria de saber a sua opinião aí chegando já ao final do ano Se o senhor acha que o brasileiro está perdendo um pouco do receio de sair aí das binárias, né? Onde amarra Tendo em vista aí que tirando as duas Cinco montadoras, né? De motos aí A Shinerai, não sei se a moto se enquadra nisso Mas também a Raul Jiu, BMW e Royal Enfield, né? Passaram das dez motos vendidas, né? A Shinerai inclusive podendo bater até trinta mil motos Porque já está com vinte e oito mil isso no final de novembro, né? Então nós temos aí hoje a Shinerai com vinte e oito mil até novembro Motor com vinte e seis, Raul Jiu com quatorze BMW com doze e Royal Enfield com dez Dez mil unidades vendidas aí É, pouco mais de dez O senhor acha que cada vez mais montadoras passando aí das dez mil unidades Significa aí algum tipo de avanço? Nada com negócio de acabou pra ronda, nada disso? Só alguma parcela um pouco maior do mercado aí dando atenção aí pra montadoras aí fora das binárias? Grande abraço aí, fica com Deus E mais? Opa, só pra complementar, é Alexandre de São Paulo Alexandre, um grande beijo pra você Concordo com você, eu também não vejo o seu comentário nada como tipo acabou pra ronda Até porque não acabou mesmo, a ronda vendeu um milhão de motos Um milhão de motos Até agora vendeu pouco mais de um milhão de motos E a Marra vendeu pouco mais de duzentas e oitenta mil motos Por aí Então, você citou bem aí tudo, né? Então, o que a gente vê é o brasileiro, ele avançando um pouco mais nas motos não binárias O que é moto binária, gente? É ronda e amarra, né? Inclusive fui eu que cunhei esse termo alguns anos atrás E pegou, né? Deu certo Todo mundo fala E... O que falta pra essas montadoras é realmente ampliar a rede de concessionários Ou Quebrar esse modelo de negócio de concessionário A partir do momento que Uma, duas, três Três montadoras começarem a Ter a disrupção De sair desse modelinho de concessionária Vocês vão ver o pau comer muito mais no centro Mas muito mais Porque hoje o que impede o avanço de algumas montadoras É esse modelo brasileiro de concessionária Concessionária A Honda tem mil duzentos e trinta concessionários Ampliou Né? Seguido da Yamaha E eles avançam A Honda avança em todos os rincões Então, a partir do momento que essas montadoras começarem a quebrar Esse movimento de concessionária E abrir concessionária é um investimento muito alto Então, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde Por causa da tecnologia, galera A tecnologia Então, vamos supor que uma montadora dessa Faça parceria com a logística do Mercado Livre Ou da Amazon Caramba, vocês já imaginaram a revolução? Ou que eles criem sistemas de pontos de venda Pontos de Pontos autorizados De oficinas autorizadas No Brasil inteiro E utilizando de tecnologia Isso pode ser Uma realidade daqui a alguns anos Não sei quando Mas pode ser uma realidade Então, eu vejo isso como uma situação muito real Esse modelo de concessionária No Brasil Não vai durar muito tempo, não Tá? Ainda mais com essa tecnologia gritante que tá aí Vai ter alguma montadora Que vai dar um passo além E vai vender moto Pela internet Venda direta Ou Credenciar pontos de venda Oficinas autorizadas Nos rincões E cada vez mais A Honda Ela vai perder fatia de mercado É uma tendência E sim O brasileiro Ele tá Olhando pra fora Obviamente que isso não vai fazer Nem cosquinha A Honda agora A Honda continua vendendo Muita moto Mais de um milhão de motos vendidas E fazendo consórcio Porque isso não é moto a pronta entrega Tudo isso é consórcio Um beijo, viu Alexandre? Tchau Tchau